O quebrado, chega a hora que o termidor. Eles é que tem um poder instituinte, vamos dizer assim, esses organismos. E como nós não temos hoje a possibilidade de imaginar que uma revolução possa ser conduzida com base camponesa, com base no martir-exército, nem coisa parecida, por razões de uma grande ordem, que eu me dispenso de descrever, nós podemos dizer que se revoluções ocorrem no século XXI, na perspectiva da expropriação da organização, elas terão que ter à frente organismos de duplo poder, que são organismos democráticos, que não são completamente horizontais, mas assembleias, subredes, conselhos de soldados operários, são organismos, digamos assim, onde é possível que vigore, e é necessário que vigore, porque senão o organismo deixa de funcionar como tal, aquilo que no século XX se chamava democracia operária. Democracia operária significa, em última análise, mais ampla de verdade, discussão, mas quando você decide alguma coisa, nós estamos numa guerra, que somos um exército, temos que a gente de forma modificada, portanto, nós vamos...